A caminhada por esse corredor é o capítulo final de uma história que começou ainda na gravidez de Liliane. Foi quando ele me disse, olha, suas filhas estão unidas, né, você tem que aceitar, suas filhas podem separar e podem não separar, suas filhas podem morrer, podem sobreviver uma. Ela precisa se despedir das filhas. Tchau, mãe. Tchau. Você pode pegar. Tchau, mãe. Tchau. Tchau. O que significa esse momento pra você, mãe? Momento de vitória. Com certeza, antes dela estar separada, pra mim já tá sendo uma vitória. Quero ver do jeito que ela entrou aí, as duas, e eu quero ver sair. O futuro de Laura e Laís agora está nas mãos dos médicos. Várias equipes vão se revezar durante mais de 10 horas para separar as gêmeas siamesas unidas pelo abdômen. Um procedimento de alto risco. Como é que foi a cirurgia, doutor? A cirurgia foi muito difícil. Impossível de realizar em pouquíssimos hospitais do país. Estamos em Goiânia. A família de Laura e Laís veio da Bahia em busca de ajuda para as meninas. Essa é uma casa de apoio que recebe pessoas vindas de outras cidades para fazer tratamento médico em Goiânia, mas que não tem onde ficar. A mãe e a tia das meninas, que estão cuidando delas, aceitaram conversar com a nossa equipe. A nossa equipe fez o teste do coronavírus antes de vir pra cá também. Os nossos testes deram negativo, o nosso PCR deu negativo, e mesmo assim a gente segue aqui os protocolos de segurança pra conseguir ter contato aí com a mãe. Essa cadeira foi feita pra elas? Pra elas foi. Isso aqui é pra elas deitarem, que ela vem até embaixo. Ah, tem que ser deitado, né? Levanta e só vai também de pneu, né? E pneu é maior. É maior. Porque um carrinho mesmo de bebê não daria. Não. Elas não ficavam tão confortáveis ali. O confinamento sempre fez parte da rotina delas. Unidas pelo abdômen, aprenderam a dividir tudo. Assim, às vezes ela para, fica olhando uma pra outra, assim, né? Como se procurasse uma explicação pra isso, né? A mãe veio para Goiânia, onde fica o hospital referência para a separação de siamenses. Acompanhada pela irmã, Lina. Certeza que eu vou voltar pra casa com elas. Os braços. Eu carregando uma e minha irmã carregando uma. A gente olha pra elas assim, brincando. Sorrindo. Eu não imagino viver sem uma delas. Eu não imagino viver sem uma delas. 321 bebês nascem no Brasil a cada hora. Ou seja, até o fim do ano, deverão ser quase 3 milhões de novas crianças no país. Essa é uma estimativa feita em cima de números do IBGE. É possível saber também quantos são meninos, quantas são meninas, a cor da pele de cada um, a porcentagem de quantos prematuros nasceram ou de quantos gêmeos nasceram no país. Mas tem um dado que não é possível saber. Quantos irmãos siameses nascem por ano no Brasil? São casos tão raros que nem estatística pra isso tem. No caso da Laura e da Laís, elas podem ficar com que tipo de sequela? É, dificuldade no andar, no caminhar, né? Porque ela tem a bacia aberta assim. Mas depois você pode ir, né? Consertando. Eu acho que isso é, assim, eu não vejo problema em relação a isso. E aí E aí E aí E aí E aí